Bom, em primeiro lugar, não há garantia que bons pais possam evitar que os seus filhos utilizem drogas e se tornam dependentes. É necessário ser um excelente pai. Bons pais dão presentes, mas excelentes pais dão a sua história. Falam das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. São capazes de falar das suas derrotas e dos seus dias mais tristes para que seus filhos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para alcançá-los. Bons pais ensinam ética e comportamentos adequados, mas pais excelentes vão além e ensinam que é possível escrever os capítulos mais importantes nos momentos mais difíceis. Bons pais corrigem erros, mas pais excelentes todos os dias elogiam seus filhos quando eles acertam, quando são pacientes generosos e altruístas. Mas é quase que inacreditável que nós temos bons pais, mas raramente excelentes pais. Os pais da atualidade no mundo todo, em mais de 70 países que eu sou publicado, eles são especialistas em apontar falhas, especialistas em constranger os seus filhos e não exaltar, plantar janelas lights, ou seja, promover a saúde emocional dos seus filhos. Por favor, pais e professores, se vocês querem brilhar no teatro da mente dos seus alunos e dos seus filhos, vocês têm de se humanizar, têm de falar da sua biografia para que seus filhos e alunos não tenham medo da vida, mas tenham medo sim de não escrever uma biografia com inteligência, com coragem, utilizando cada medo, cada perda, cada crise, numa oportunidade única para escrever os seus capítulos mais nobres. Um grande abraço a todos vocês e eu espero vê-los no Free Mind.